E fala galera do youtube pro mundo na área, sejam bem-vindos para mais um vídeo do outro vídeo, hoje a pessoa hoje aqui com mais um vídeo para vocês E bom, hoje a gente vai fazer um convidado muito especial aqui né, o Henrique Fala pessoal, aqui quem fala é o Henrique E bom, hoje eu vou estar fazendo aí né, continuando aí o sexto episódio Não continuando né, porque eu fiz o quinto Mas eu vou estar gravando aí o sexto episódio do nossa série de survival E vamos lá Eu tô entrando aqui Né galera, o que? Vem cá Epa, tem que morar aqui então Ai, sair do mundo sem querer gente Ai, 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 ai Né galera, vocês viram que eu sair do mundo Ó, pode usar isso aqui ó Toca 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 Tá Você pegou aí Ah, Pedro, pode jogar tudo isso fora Não, deixa eu É pro vídeo Que? Galera, pra quem não sabe Ele tá com, é, um, né, 64 madeiras, 64 terras, 64 tijolos E mais algumas coisas, só que porque não é culpa minha Tá bom, mas você sabe que você não vai usar nada disso né, Henrique? Aham Ok Bom, quando você é o novo, peraí que eu tô te droppando Novo Endergan, né, desse, dessa série É, quando você tá jogando o novo aqui, eu vou colocar um baú pra você, tá? Uhum O que 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 quebrou minha plaquinha? E você se esqueceu de uma coisa, que eu tenho dois canais É, eu sei Eita, eu tô com uma espada de diamante, galera Eu não vou usar isso, eu sei querer pegar no criativo, mas eu não vou usar isso E bom, vou fazer um... Preciso de madeira Cadê minha madeira? E galera, olha como que a minha esquina ensinou o capacete Agora, né? Então Bem, eu também tenho um canal, gente Passa lá no meu canal, porque é muito legal Então passa lá, galera E também é bem engraçado É E também achei bem estranho essa casa, essa porta aqui Olha essa porta aqui É, Guilherme e Gustavo fizeram Ai, me desculpem se eu tô meio rouco É que eu tô meio doente Meio? Tô muito doente É, mas me desculpem se eu tô rouco É, não é a culpa dele que ele tá rouco E já deixa o like e se inscreve no canal do Bruno e meu É É É que eu não sei o canal do Henrique é Henrique Tabata, tá? O dele é Bruno Ele também está gravando nesse vídeo É, porque eu tô preguiça Às vezes foi meio que teve uma ideia de gravar vídeo junto É E só pra falar aqui Ele grava vídeo sozinho Eita Ah, travou meu Travou sim Cadê a madeira Aí Vamos não sair do mundo Né, galera? Ah, e passa no meu canal Porque tem Eu faço vídeos de gacha também De gacha estúdio É, de gacha estúdio Então Vocês vão gostar Porque Às vezes eu faço meio que umas Coisas de poder do 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 personagem principal Então Gente Não me Manda algum comentário Se eu escrevi errado, tá? Porque eu sei que ele Eu falei no microfone e ele saiu errado Eu tô vendo você Eu tô vendo você Bruno, sabia que quando você está no Pacífico Aqui no Mato Arquete Regenera a sua vida bem rápido? É Eu sei pra quem gera a vida Que gera a fome É E a fome regenera a vida É Eu amei, irmão Tô gastando madeira toda E agora eu vou matar a savata aqui Pra não comer Mas é que eu já tenho comida Tá, eu vou pegar Não gastei a espada? É, às vezes você dá um Gente e não gasta Por quê? É coisa do Minecraft Master É, tudo faz Estou voltando Galera Se vocês não sabe, tá? Esse porquinho aqui Ele é Ele é verbal do Mastercraft Ele usa Ah, eu sei sim a espada Ele usa mesmo o Capacete Diamante Mas pra quem não sabe, tá? É bem raro Mas tem uma chance De ele dropar esse Capacete E por que eu tô com duas espadas? É o quê? Tô com duas espadas Olha Ah, mas eu te dropei a minha Da M E galera, passa no meu canal, por favor Se vocês se... A gente vai falar Até deixar o like Se inscrever no canal Se vocês se esquecerem Ao não final do vídeo É claramente Você pegou a minha A minha Tá aqui Ó, galera Desculpa aí Se eu... Se eu dei todos os itens Pro Henrique Desculpa aí Ô, bebê Véi Onde saiu as espadas de Dima? Não, é... É que eu sei querer pegar no criativo Eu acho que... Eu esqueci de jogar fora E só pra falar, gente Eu tava meio... Muito gripado e daí... E daí... Por isso que às vezes eu não... Tossear nos meus vídeos É... Henrique, quem faz fome pra mim? É? Vai pegar madeira É... Machado, vai Tô te dando É Aqui, ó Meu Deus Ficou de cegar todos os machados É, vai pegar o meu machado, vai Depois vamos minerar Minerar, bora E só pra falar, Gui Se você estiver vendo esse vídeo Por favor Ahn... Se você... Vê esse vídeo Meio que... Você... Pode mandar um comentário Qual que é o nome do canal de vocês dois? É Gui e Gui, Henrique Não é não Eles não mudaram ainda Vocês mudaram É Gui e Gui Não é não Não é não Ahn... Meu Deus Meu Deus Minha galinha Tão as galinhas são... E ovo Nunca Tô nunca Tô nunca Tô nunca Tomei ele pegar Ahn... Nenhum dos dois Nenhum dos seis Veio ovo Ainda não sabe o que você joga no pacífico. É. Tem que ficar. Tá aqui em cima. Pô, vai ter que ir em algum lugar pra eu conseguir dormir aqui. Dorme ali em cima. Toma seu machado. Falei pra você pegar, é, é pra pegar a madeira até o machado quebrar. Ah! Vamos lá muito, você bugou aqui. Ah! Tá noitensei, eu não vou não. Tá no pacífico? Mas mesmo assim. E por que você fica no pacífico? É medroso? Não. Tá bem. Vou colocar aqui. Já vou colocar no fácil. Porque no normal e no difícil não dá bom. A fome acaba até o dano bem rápido. Eu vou pegar aqueles esqueletos. Espera eles morrem que eu não pego. Morreram. Morreram não os bichos esperto. Ah, eu sabia que o... É medroso. Mas, por que ele... Ele sabe onde tem água ou onde não. E aí, eu vou me pegar e ele E aí, só pra falar que eu tô gravando pelo Moby, vem Eu também Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Galera, quando tiver um pronto, pronto Morri Morri Tinha um corpo que era atrás de mim Atrás Quase que eu morro, eu nem vi Eu vou virar meu Tarzan aqui Uhul O Bruno caiu, deu um lugar alto e morreu ainda Ah, meu Deus, vou ter que ir lá pegar mãozinha de novo Que quebrou Quebrou teu machado Pode vir Colocar com madeira aí no baú Você não Se vocês forem no meu canal E apertar no canal Ai meu Deus Ai meu Deus Como assim Por acaso, você colocou a nossa ID666? Não Porque eu acabei de levar um dano do nada Não Não Que não tinha esqueleto atrás de mim Agora um erro Ah, errei Ah, eu tô queimando o esqueleto Vem cá Vem cá, vem cá Tomi Isso é por você Me fazer morrer Desculpa Desculpa Quem que vão me levar? Ah, deixa eu ver se foi um esqueleto Que eu não tenho certeza ainda É, não foi um esqueleto Eu não tô vendo a flecha Eita Lembra daquele bug do baú Que você consegue deixar ele aberto? Aham Pra quem sabe galera É esse bug aqui, ó Deixa eu mostrar É isso aqui, ó A gente já fez um bug que nem eu sabia E olha esse galera E o baú tá aberto Ai Ai O que você bateu em mim? O que você bateu em mim? De onde que eu bati em você? Tava você na escada dele Eu levava um dano Ah, eu tava tentando clicar no baú Como é que parou um bugado é esse, mano? Deixa eu ver meu dano Eita, bata Ah É Tu skin é legal, tá? Tá Vamos Peguei Ig 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 Se você estiver vendo esse vídeo Por favor, nem brinque comigo Porque é culpa, ó De Bruno É o quê? É Henrique O quê? Você vai ficar meio que preso nessa caverna, tá? Por quê? Que é meio difícil de sair Você me ajuda Não Eu já fiquei preso um monte de vezes Eu tô com tochas Tá Tô Eu não Eu acho que ainda quando você tá Um pack Da metade Hum, como? Pega o baú Ah, tem madeira aqui no meu inventário Mas não tem carvão Mas não tem carvão, meu Ih Tchau Vem cá E só pra falar, gente Demorou um pouco pra lançar o vídeo Porque Pra lançar o vídeo no canal do Bruno Porque Eu não sei porquê, mas Mas eu sou amigo Coloca aí meu Pega o baú Cê é madeira Cê é tocha Aí Deu? Deu? Abaixa Abaixa Era Aqui Eu tenho 40